Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos começando mais um vídeo aqui do Casal da Lavanda. Tudo supimpa? Hoje a gente tá saindo da cidade de Nova Petrópolis na Serra Gaúcha em direção a Gramado e Canela. Então a gente vai fazer um vídeo do caminho da estrada pra vocês porque dizem que é um caminho muito bonito. E além de ser muito bonito tem vários pontos que a gente quer parar pra dar uma olhada. Por exemplo, agora a gente tá procurando a tal da maior araucária do Brasil, não é isso? É, eu não sei se é a maior do Brasil mas é o que eles chamam aqui de pinheiro multissecular. Dizem que tem mais de mil anos. Caraca! Mais de um século? Mais de um século. Mais de dois séculos, né? Fazer multissecular tem que ter pelo menos dois séculos. Só que mil anos dá dez séculos. É muita coisa mesmo. A gente já já vai passar pelo pórtico de entrada ou de saída, no nosso caso, da cidade. É um pouco ali pra frente. E aqui no caminho tem vários restaurantes, tem um ali de buffet livre, tem café colonial também. É isso que legal, essa baguinha aqui, ó. Parada do café é tudo de madeirinha. É, é. É bem bonitinho, pequenininho. Da hora, né? Aham. Deixar os caminhões passarem aqui, porque eles estão enfurecidos aqui atrás. ontem a gente passou por aqui, né? Andando e a gente viu aquela casinha ali de café. É, ela chamou a atenção. É, tudo de madeirinha. Que tava de noite, era a única coisa iluminada ali naquele trecho da estrada. Pra cá, apesar de já estar saindo da cidade há bastante tempo, ainda tem muito comércio, floregultura, tem choperia, né? Várias coisas desse tipo. É engraçado que o pórtico da cidade é bem longe do centro. Então a gente anda bastante, 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 até chegar nessa ida oficial. É, deve ser a entrada do território, né? Da cidade. Da parte urbana, né? É. Muito bonito aqui. Aham. Olha essas árvores. Fresquinho aqui no meio dessas árvores. Bem fresquinho. Parei aqui no cantinho pra vocês verem o pórtico. Olha, ele tá escrito a terra mais germânica da Serra Gaúcha. Então aqui é mais alemão do que gramado. Será? Ué. Estão dizendo, né? Pode ser a placa, né? Aí tem um negócio tipo um barril gigante ali, tipo um parque do lago. Parque do lago? Ah, aqui é um parque. Deve ter um lago. Deve ter um lago. Senão não chamaria parque do lago, não é mesmo? Vou mostrar pra galera passar de novo. A gente vai... ajudando a galera, né? Olha lá o lago. Tá mais barro. Ah, lindo o lago. Tem até uma pontinha no lago. Tem uma ilha? É uma ilha. Aí uma ponte. Tem uma igreja bem bonita ali na frente. Agora as árvores taparam. Estefaninha, eu tenho a solução para os nossos problemas agora. Fala. você que tem um motorhome, uma combihome, tem problema de falta d'água. Aham. Eu vou mostrar pra vocês ali, ó. Aquela é a solução. Olha aí, ó. Ah, tá resolvido. Olha lá, ó. Olha lá. Falta uma caixa d'água no teto. Falta uma caixa d'água no teto. Não é mesmo? A ponta da igreja tá ali e eu acho que a gente vai passar por ela porque a placa do Pinheiro tá bem aqui. Então a gente vai entrar na próxima rua. Essa aqui? A esquerdinha? Será? Não, né? Eu acho que é ali onde tá escrito Casa do Pão de Mel. Pra lá tem a aeromodemismo, ó. Pra quem cursa o aeromodemismo. Legal. Vamos lá. Vamos tentar achar essa rua e essa plaquinha. Ah, tá. Tem mais uma placa aqui, ó. Pinheiro Multissecular virando pra cá. Pra cá? Pra essa rua aqui. Pra cá eu não posso virar. Será que eu posso virar aqui? Acho que eu vou ter que entrar aqui e fazer uma manobra aqui. Entendi como é que entra ali eu vou virar aqui. Ah, a gente vai passar bem na frente da igreja. Essa é outra ou é a mesma? É aquela mesma que a gente tá vendo a torre lá de trás. Ah, que massa. Tem até um cavaleiro aí, ó. Olha. Amazém. Cavaleiro. Cavaleiro. Aí a igrejinha lá. Bonita, né? É diferente, né? Ponte aguda. Olha. Olha que praça fofa. Ih, tá toda decorada também, ó. Tá toda decorada. Nossa, que linda. Muito colorida. Olha lá. O iniciador do cooperativismo de crédito no Brasil. Tem um cara ali famoso. Ó. Estátua. E agora? É reto. Tem placa. Tem que ter placa. Senão a gente vai se perder. É um milímetro circular. Um quilômetro e duzentos. É asfaltado. Pelo menos até aqui é asfaltado. Eu achei que fosse tudo de terra. Pinheiro multicecular é aberto à visitação diariamente, de oito da manhã às sete da noite. Propriedade particular. É, mas eu vi informações de que é aberto pra visitação e é gratuito. É gratuito? Aham. Pelo que eu vi na internet é gratuito. Já achamos algumas placas indicando que é pra cá mesmo. Nossa, que lugar bonito, gente. Aham. Muita casa bonita aqui. É uma estradinha bem tranquila essa daqui, né? É uma estrada de terra, mas tá bem sossegado de passar. Claro. Olha, tem mais uma placa ali indicando que o Pinheiro é pra frente. Setinha aqui, ó. Acho que chegamos. Será que chegamos? Ah, aqui é a parte final da estrada. Ah. Ali tem a placa e o início da trilha, porque tem uma trilha de duzentos metros. Mas até o Pinheiro tem um carro parado aqui, quer dizer que tem gente lá já visitando. Eu tô vendo uma galera vindo de lá. Vamos passear, Luna? Vamos passear, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos passear? O carro que estava aqui foi embora, então estamos só nós aqui no Pinheiro. E aqui tem algumas informações, ó. Pinheiro Brasileiro, Brasileiro, boleia de araucária. É a idade aproximada de mil anos. Este brabo Pinheiro recebeu os imigrantes de braços abertos e permanecerá no futuro abençoando seus descendentes. Aqui tem mais uma placa falando das árvores gigantes de Santa Catarina. Na verdade, a gente tá no Rio Grande do Sul, né, mas não sei, deve entrar também. Aí essa árvore aqui tá na décima posição das maiores que existem no sul do Brasil. Que louco! Ela tem 35,1 metros de altura. A mais alta tá em São Joaquim, Santa Catarina, com 39 metros de altura. A terceira tá em Caçador. Olha que legal! Tava lá do ladinho da gente, ó. Aí, ó, dá um pause aí pra vocês poderem ver. A segunda tá em Canela, aqui pertinho. Ô, tia, eu quero ver todas as árvores gigantes pra eu poder cheirar elas. Olha que interessante aqui também, tem um mapa da América do Sul. E aí tá a distribuição geográfica das araucárias. Não sei se só das araucárias ou se de todos os pinheiros. Acredito que só das araucárias. Olha onde é que tem araucária no Brasil. Não, não, mas só... São poucos pontinhos, né? Só aqui, ó. Só nessa região aqui. É, mas lá no Rio tem, em Petrópolis. Tem, em Petrópolis. A gente vê em Petrópolis. Né? Vamos lá, trilha bem tranquila. Vamos seguir aqui pra uma trilha. O cachorro tá trombando em mim aqui, querendo me derrubar. Sua missão é me derrubar, Elana. É, deixa comigo, deixa comigo. Olha, trilha bonitinha aqui. Bem fresquinha, muito arborizado. E bem organizada também, né? Bem organizada. Aqui, ó. Tudo de madeirinha bonitinho, decorado. Ai, já estou cansado. Sobe pra caramba. Já chegamos. É, uma subidinha de boa. Elana tá cá. Deixa comigo, Elana. Eu vou fácil. Eu vou suave aqui, ó. É uma subidinha, né? É. Então, assim, não é leve ou hard, mas é puxadinho. Ih, chegamos nela. Olha. Caraca. Caraca. Olha o tamanho da Estefaninha e o tamanho da árvore. Vamos chegar mais pra cá pra gente ver. Olha que maneiro. Aí, ó o tamanho. Dizem que é o tamanho de sete pessoas de mãos dadas pra conseguir abraçar ela. Sete pessoas? Mas se a pessoa tiver os braços mais curtos. Aí, precisa de oito. Aí, precisa de oito, né? E se a pessoa tiver o braço mais comprido? Aí, precisa de seis. Né? Parece uma pata de elefante gigante aqui, ó. É. Tá vendo? Imagina o tanto. Dizem que o tanto pra cima que tem de árvore, tem pra baixo de raízes. É mesmo? Então, imagina a quantidade de raiz que tem nessa árvore pra baixo da terra. Caraca, é muito alto, hein? Muito maneiro mesmo. Tem uma placa aqui nessa pedra. Algum dizer, não? Deixa eu ver. Tem uma placa. Tem uma placa aqui, ó. Dá um pause aí pra vocês lerem. Aqui tá dizendo mais de 500 anos nos contemplas. Ah, é tipo um poema pra árvore, né? E aí, Luna, gostou? Ó, meu consagrado. Muito maneiro aqui, gostei. Só que eu gostei mesmo do like que vocês já deixaram no vídeo aí. Pessoal, não esquece do like. É muito importante pra ajudar a gente, tá bom? E aí, vai subir na árvore? Vou nada. Vai subir, não? Vou nada. Olha. Olha. Tamanho da Estefaninha na árvore. Muito legal, muito linda. Linda, né? Bem bonito. Muita paz aqui. O pessoal deve vir pra cá, ficar lendo um livro, né? Tem uns banquinhos aqui, ali. Lá, ó. Vários banquinhos. Eu acredito que em alta temporada fique cheio aqui. Aí, ó. Ai, que maneiro. Legal, né? Aham, lindíssimo. Vamos voltar pra Combo, então? Que a gente tem muita estrada pela frente. Vambora. Vamos embora aqui. Eu quero chegar em Gramado. Tchau, árvore. Muito obrigado aí por tudo. Fica aí. Um abraço. Fique bem. Tudo de bom. Obrigado, tio. Valeu. Descendo aqui, a gente observa algo que não vimos subindo. Olha só. Aqui tem um troço, parece um tronco. Mas é muito parecido com uma raiz da árvore. Então, eu estou achando, Estefaninha, que isso é uma raiz de uma araucária que saiu dali e foi subindo. Será? Talvez da araucária, será? Da araucária, né? Não, mas é muito doido. Ela sobe aqui. Aí, aqui, ela se transforma em duas. Virou tipo um cipó, né? Virou um cipó gigante. É, só que como é que ela fez de baixo para cima? Não, ela deve ter descido, né? Deve ser uma raiz que vai de cima para baixo e em raiz aqui embaixo. Porque como é que ela sobe? Não, mas não tem como ela descer, porque lá em cima são várias ramificações, ó. Aqui é uma, ó. Essa é a primeira mais grossa. Vem subindo, vem subindo. Aqui vira duas. Aí, ali, vira quatro. Aí, foi subindo e foi se enraizando em tudo aí. Gente, como é que essa raiz foi parar lá em cima da árvore? Louco, né? Olha, ela vai lá para... Essa daqui, ó. Vai lá para o topão. Aham. É tipo um... Tipo um cipó gigante. Mas eu não tenho certeza se é uma raiz. Então, por favor, se você entende, deixa aí nos comentários para a gente saber do que se trata. Será que a raiz pode sair de baixo e começar a subir? Interessantíssimo, né? É, intrigante. Intrigante. É bem louco, tio. Empogante. Estamos indo embora aqui da Araucara. Olha ali os cavalinhos. Que bonitinho. É um potrinho. É um mini cavalinho. É um mini cavalinho. Nossa, a gente ficou aqui parado um tempo e aí teve uma hora que esse potrinho passou correndo ali. É? Correndo muito. Outra coisa que a gente reparou também é o seguinte. Algumas pessoas chegam ali de carro e aí às vezes vê que tem a caminhada ou não entende direito. O manobra e volta. E vai embora. Que triste. Não, dá até aqui pegar essa estrada toda para chegar e ir embora. Vai lá e ir embora. Para onde nós vamos agora? Para a esquerda pegar a estrada de novo? Vamos seguir pela estrada porque tem um mirante ali na frente que eu quero ver. A próxima parada é um mirante? Mirante. Voltamos aqui para a estrada e estamos vendo uma placa aqui que muito nos interessa. Ali está escrito fábrica de alfajores a um quilômetro. Vamos parar lá? É que vale a pena parar lá para ver? Acho que vale, né? É a tal da Mucle. Mucle, é. É aquele da Corrida Maluca, né? Mucle. Não tinha o Mucle? Mucle. Esse é o outro. Ah, é o outro? É o outro. Aqui a gente lembrou que tudo é avô, vó, tio, estacionamento do vô, não sei o que lá. Restaurante da avó, cedas ganta, alfajor da avó. Olha a floricultura e o fusquinha. Cheio de flores em cima. Floricultura e jardinagem. Tem muita coisa aqui na beira da estrada. Tem muito restaurante. Tem alguns pontos turísticos também. Alguma janta, confeitaria. Restaurante. Ah, mas já parou. É um motorhome aqui, ó. Você vê que é um motorhome? Não sei, não consegui ver. Parecia que era um motorhome na garagem. Olha a casinha fofa. Linda. Ah, deve ser por aqui, né? Tem mais uma placa ali. Mucle. Fala que a gente vai fazer um motorhome. 500 metros. 500 metros. Tá quase. É. Olha, escola Bom Pastor. Restaurante Brasil. Mais um restaurante ali. Fiscalização eletrônica de pardais. Tá vendo? Se um passarinho passar correndo aqui, se for um passarinho pardais passar correndo, ele é flagrado. Ele é multado. É, porque é a fiscalização eletrônica de pardais. Entendeu? Uhum. Será que é isso mesmo? Será que é isso? Olha lá, tem uma placa ali. Como é que é? Para a direita, acho que está aqui. É, eu acho que é bem aqui o estacionamento. Bem isso aqui? Bem isso aqui? É, é aqui. Ah, tem uma bandeirinha da Argentina. É alfajor argentino. Ali está cheio de dizeres em espanhol. Então, acredito que seja argentino mesmo. Vamos lá. Vamos conhecer. Vamos comer alfajor. Sou mestre e esqueceu o farol aceso. Está da hora. E aí, vamos lá ver? Vamos lá ver. Esse é carteira também. Olha, bolachinhas, tudo de chocolate, Stefaninha. Olha, alfajor. Hum, quanta coisa bonita é esse? Esse aqui é de lavanda, Stefano. Ah, eu quero esse. Esse é de pico. Esse é de pico. Pico, laranja, café, paçoca. Olha só. Aqui em cima é doce de leite. Esse aqui é um clássico, né? Esse eu quero um. Vou levar. Esse aqui é doce de leite com chocolate branco e doce de leite com merengue. O que é merengue? Eu sei o que é merengue. Merengue é uma dança. Também. Aí você compra o alfajor e já fica dançando. Aqui, olha, o preço está aqui. R$6,00 cada um. E ali tem as promoções, olha. Qual que você vai... Hum, doce de leite, Stefaninha. Uh, produto do Uruguai. Ai, eu preciso. Nossa, é muito bom o doce lá, né? Maravilhoso. Aí pra cá temos muitos doces de leite. Muitas coisas bonitas. Nossa, que lindo, gente. Degustação. Esse aqui é o clássico. É o doce de leite com chocolate. Diga se é bom, diga se é bom. O doce de leite é o Uruguai. É, ela falou que o doce de leite vem do Uruguai. Aqui é tudo fabricação própria, só o doce que vem do Uruguai. Aquela bandeira é do Uruguai, então, não é da Argentina? É, a gente pagou mico, hein? Confundi, gente. Eu confundo. Nossa, muito bom. Nossinho. Escolhamos três pra levar. Aí, Estefaninha, como não podia faltar, tem chimarrão. Olha, 18 reais uma coia com pezinho. Serra gaúcha. Isso aqui é chimichurri. Você sabe o que é chimichurri? Você conhece? É um tempero. Né? Mas eu não sei exatamente o que é. Interessante, né? Chimichurri, ó. 22 pilas. Hum, olha que cervejão. Caramba, eu também tenho cerveja. Ah, quase um litro lá, não sei. 60 milhas. Ai, eu acho marrom. Tem que ter, né? Canequinhas do Uruguai. Eu quero uma canequinha do Uruguai. Eu gosto. Não é erva mate, é xerva mate. Xerva, é. Ih, essa deve ser a Uruguai. Deve ser a Uruguai, é. Porque a erva mate do Uruguai é mais forte. Embora seja produzida aqui no Brasil mesmo, ela é de um tipo diferente de... Específico pra eles, né? É o jeito de moer, né? É, acho que é. Legal, né? Sem adição de açúcar. Porque não pode colocar açúcar no mate. Mas a gente coloca. Aqui tem um chocolate quente que tá girando ali, Estefaninha. E essa aqui é a degustação que eles dão pra gente experimentar. É cremoso, olha, olha. Aham. Olha. A moça disse que ele é bem famoso aqui. Chocolate quente, gente. Prova aí pra nós, pra ver se você vai aprovar. Eu tô segurando a cestinha com uma voz de gregosa. E aí? Quer que eu segure a colherzinha? Não, segurou. E aí? Diz se é bom. Hum, nossa. Cremozão, cremosão? Ele é meio amargo. Muito gostoso, super cremoso. Vou levar um... Uhum. Vou experimentar, mas eu não tô enxergando muito bem. Então vou, ó... Tirar o meu óculos. Olha que delícia. Hum. Muito cremoso. Muito bom. Aí a gente ganhou esse, agora a gente vai querer comprar o galhão. Tá vendo? Tá vendo? Sentamos aqui no cantinho pra tomar o nosso chocolate quente. Gente, muito grande. Olha isso. É um copão. Custou 10 reais. Ó. Eu achei muito justo o preço, hein? É um canecão. Eu achei que fosse aquele copinho pequeno de café. Que tinha ali. Mas aquele eu acho que é de café, então. Bonito, né? Olha. Aí segura aqui, ó. E aqui tem as outras coisas, ó. Deu um pause aí pra vocês olharem, ó. Muitas coisas aqui de um lado. Tem milkshake também. Milkshake, deixa eu ver o que tem do outro lado aqui. Tem mel e a luna. Hum. Ah, tá explicando o que que é. É uruguaio também. É um salgadinho uruguai. Ah, gente, eu quero muito. Agora eu quero ir no Uruguai. Eu quero ir no Uruguai pra comer essas coisas. Aqui a gente tem um pedacinho do Uruguai, né? Pra matar a saudade. Eu fui lá turbinar o negócio, olha. Você não resistiu. Gente, por mais R$6,00 eu consegui essa belezura aqui, olha. Coisa bonita, tem chantilly e doce de leite na borda com o alfajor. Agora eu quero que você prove aí pra ver se é bom esse negócio. As colheres aqui. Gente, que coisa bonita. Quando a gente foi no Uruguai de bicicleta, a gente não teve a oportunidade de comer nada dessas coisas. E lá tinha muito, né? O pessoal falava, né? Tinha muito, tinha muito, a gente até experimentou um alfajor da Milka, embolei tudo. É, mas não era esse. Esse aqui é feito meio que caseirão, né? Tentar pegar tudo aqui ao mesmo tempo. É bom. Bom demais. Isso aqui é o que, chantilly? Chantilly é tipo um leite. Chantilly fazeiro. Tipo um creme de leite. Olha a sujeirada que eu já estou fazendo. Nossa, gostoso. O chantilly não é tão doce. Ele não é salgado nem doce, sei lá. E ele dá uma quebrada no quente também. Combina muito. Muito bom. Aí, coisa linda. Cheguei na parte do alfajor e eu vou mostrar o segredo. Ó, na chuchada de chocolate. É igual o pão no café com leite? Uhum. Muito bom. Gente, foi R$16 isso aqui, ó. Escolar pão com doce de leite com alfajor. Vocês acham caro ou barato? Deixem nos comentários pra gente saber. Muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada. Para acompanhar o salgadinho, nós pedimos uma média luna. Uma média luna. Isso aqui é tipo um croissant, não é isso? É tipo um croissant cortado ao meio. É, isso aqui, ele é bem típico do Uruguai e eu não lembro da gente ter comido quando a gente estava no Uruguai. Não, eu também não lembro, não. Não lembro. Talvez a gente tenha comido, mas eu não tenho a lembrança. Lá a gente viveu a base de gajeta de campanha e iogurte. E leite, leite de saquinho, que o leite de saquinho lá era o mais barato que tinha, lembra? É. Nossa viagem de bicicleta foi bem, bem, bem baixo custo. Mas mesmo assim, esse salgado aqui provavelmente ele tem um valor legal lá e não lembro de ter visto. Aqui foi R$16 esse salgado. Ele é com queijos, né? Palmito, queijo provolone e queijo prato no recheio. E é bem grande o tamanho dele aqui, o tamanho de uma... De um pão francês. De um salgado de lanchonete normal, né? Uhum. E aí vamos provar. Eu não sei se ainda é assim, mas quando a gente foi lá no Uruguai, o preço do leite era tabelado, leite de saquinho. Então, seja qual fosse a marca, era o mesmo preço. Aí a gente viveu a base de leite de saquinho. E era bem mais abaixo do preço do leite de caixinha. Aí a gente comprava muito esse leite de saquinho. Teve um vídeo que a gente tomou o leite direto, assim, o rapaz tinha acabado de tirar da vaca, a gente tomou, deixa o card aqui pra vocês assistirem. Todo mundo nos comentários falou assim, nossa, vocês vão passar mal e tal. Vai desandar, né? Não, não, foi bem tranquilo. E aí? É bem crocante. É uma massinha bem leve, não é igual o pão francês, ela é bem mais levinha. O cheiro tá bem gostoso. Hum! É diferente mesmo o sabor, é parecido com o sabor da gajeta de campanha que a gente pediu. Ainda mais levinha. É mais leve, mais leve. A massa é mais levinha. Muito bom. É meio folheada, né? Parece que a massa é meio folheada ali, ó. As camadinhas ali. A massinha cortada aqui, ó. Agora deixa eu tomar o meu chocolate quente aqui e comer a minha média luna. Pô, galera, vocês estavam lá só com a média luna e a luna inteira tava aqui. É isso, pô. Aí, mana, pra você cheirar, ó. Toma, cheira aí. Vê se tá aprovado. Deixa eu ver, deixa eu cheirar. Ih, rapaz, tem alfajor aqui. Quero dois. Dois é pra mim. Eu como todos os dias, eu como dois alfajores todos os dias pela manhã. Ela falou que é meio pote de doce de leite. Aí, vamos seguir viagem? Vamos. Vamos pro Mirage. Vamos pro Mirage, vamos lá. Ai, tô até mais pesado agora. Ó, vou confessar pra vocês. Foi um dos chocolates mais gostosos que eu já bebi. Não foi, não? Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A gente tomou uma vez lá em Campo do Jordão. Uhum. No Pico de Itapeva. Que também era bem gostoso. É, e era um copinho assim, pequenininho. Por isso que quando chegou essa taça maior, eu fiquei assim, até, ó. Legal, hein? Gostei. Peraí que agora chegou a hora da média luna da luna. É, meu irmão, bota essa comida aí, cara. Tá pensando o quê? Vocês foram comer? Foi comer lá, tem que dar a comida dela, não é verdade? Aí sim, aí eu vou botar. Valeu. E ela ficou aqui, ó, só no climatizador fresquinho. Olha só que casa bonitinha de madeira. Nossa, casa antiga. Antiguíssima. Caraca, parece casa de filme. Aham. Parece mesmo, é de filme americano, né? Filme de fantasma. De casa assombrada. É, parecia muito.